Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse quadradinho belíssimo, muito fácil de fazer. É um quadradinho bem clássico aqui no crochê e muito tranquilo de aprender. Eu espero muito que vocês gostem e se você deseja receber benefícios exclusivos aqui do canal, se torne membro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Assim você estará me ajudando e também me apoiando muito para trazer mais conteúdos aqui para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ative também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Para nós começarmos então o nosso quadradinho, vamos fazer aqui o anel mágico. Fazemos uma corrente. Dentro do anel mágico nós fazemos ponto baixo e duas correntes que servem aqui como um ponto alto. Dentro do mesmo lugar nós vamos trabalhar mais dois pontos altos. Três correntes e três pontos altos no mesmo espaço. Três correntes e três pontos altos. Três pontos altos. Três correntes e três pontos altos. Fizemos aqui então quatro grupos de três pontos altos e vamos fechar o nosso anel mágico puxando bem o fio. laçamos a agulha e vamos fechar esta carreira vindo na segunda corrente depois do ponto baixo. dentro desse espaço nós colocamos a agulha e trabalhamos ponto baixo e duas correntes. voltamos no mesmo espaço e três correntes e no mesmo lugar nós vamos fazer mais dois pontos altos. e agora vamos trabalhar ponto sobre ponto. então vamos no próximo ponto e trabalhamos ponto alto. no próximo também e no próximo dentro do canto do nosso trabalho nessas três correntes nós vamos sempre trabalhar dois pontos altos e três correntes três correntes e dois pontos altos e dois pontos altos. nós fazemos ponto sobre ponto e vamos repetindo dessa forma até o final da carreira e vai ser um pedaço e vamos ter que estar em frente e vamos colocar o final da carreira um pedaço e vou deixar um pedaço vamos lá e vamos lá e vamos lá Chegando no final da nossa carreira o trabalho está ficando assim. Nós vamos vir agora na segunda corrente depois do ponto baixo. Então nós temos aqui o nosso ponto baixo. A primeira corrente e a segunda. Na segunda corrente nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora nós vamos no próximo ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos nesse espaço aqui dentro e também fazemos um ponto baixíssimo. Então assim ficou a finalização do nosso trabalho nessa carreira. Fazemos uma corrente. Dentro desse espaço nós trabalhamos ponto baixo e duas correntes que servem como um ponto alto. E vamos trabalhar dentro desse espaço mais dois pontos altos. O nosso leque nesta carreira vai ser formado por três pontos altos, três correntes e três pontos altos. No mesmo lugar. Fazemos duas correntes, laçamos a nossa agulha e vamos pular agora um ponto, dois pontos. No terceiro nós vamos trabalhar ponto alto. No próximo também e no próximo, ficando aqui com três pontos altos. Duas correntes de separação, pulamos dois pontos e vamos vir dentro do espaço de três correntes para nós trabalharmos o leque novamente. Finalmente com três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Duas correntes, pulamos dois pontos de base. No terceiro nós fazemos ponto alto. Vamos no próximo e no próximo também. Duas correntes e vamos trabalhar o leque novamente. Assim nós vamos seguir repetindo por toda a carreira. Chegando no final desta carreira, que é a terceira carreira que nós estamos trabalhando, está ficando com esse desenho. Então, nós vamos vir na segunda corrente depois do ponto baixo e vamos fazer ponto baixíssimo para finalizar. Aqui nós fazemos três correntes. Vamos no próximo ponto e trabalhamos ponto alto. No próximo também. Dentro do leque, nós vamos trabalhar o leque, mas agora vamos fazer dois pontos altos, três correntes, e dois pontos altos. Trabalhamos ponto sobre ponto. Dentro desse espaço, nós vamos trabalhar dois pontos altos juntos. Fazemos ponto sobre ponto. Fazemos ponto sobre ponto. Nos intervalos, nós fazemos dois pontos altos. pontos altos. Ponto sobre ponto. No canto, nós repetimos o leque com dois pontos altos. Três correntes. Três correntes. E dois pontos altos. Então, assim, nós vamos repetir por toda a carreira. Vamos fazer exatamente como fizemos aqui. Ponto sobre ponto. Nos intervalos, trabalhamos dois pontos. Ponto sobre ponto. Aqui dentro, fazemos dois pontos. Depois, fazemos aqui ponto sobre ponto. E o leque, como nós estamos fazendo aqui. Dessa forma, até o final. Chegando no final desta carreira, nós vamos finalizar ela levando esse fio lá para trás nessa terceira corrente que nós temos aqui. Vocês podem finalizar as carreiras da maneira que vocês acharem melhor. Vou fazer duas correntes. Podemos cortar esse fio e esconder ele aqui atrás. E o nosso trabalho fica assim. Nós podemos ajustar bem aqui o nosso quadradinho. Fica muito bonito, bem delicado e diferente também. Nós podemos continuar fazendo mais carreiras aqui repetindo essas duas sempre, tá? É só seguir aqui a posição dos três pontos que nós temos. Pulando sempre dois de base, né? Vamos repetindo os três pontos aqui em cima e duas correntes, tá? Vamos repetindo assim essas duas carreiras até atingirmos aqui o tamanho ideal da nossa peça. Ou então, nós podemos fazer mais quadradinhos e unir um no outro para fazer peças maiores. Eu espero que tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.